Vamos lá! Começamos o capítulo com a 28ª capa da Germa, agora com foco em Vegapunk. Enquanto Judge, Cesar e Quinn focavam em seus projetos pessoais, o cientista aliado do Luffy agora ganhava o prêmio Ibel da Paz. A gente já chega a uma conclusão que deve parecer ali um prêmio em uma piece equivalente ao prêmio Nobel da Paz em relação ao nosso mundo. E ele ganhou porque inventou ali uma pólvora que se transforma em flores e ao fundo nós vemos uma demonstração de vários tanques transformando disparos em várias flores. Em várias delas ali por todo o campo em que os tanques estão atirando contra os outros. Judge, Quinn e Cesar ficam com todos os tipos de sentimentos pela conquista de Vegapunk. Incredulidade, inveja, raiva, enquanto mesmo parece bem feliz com esse resultado. Mas essa capa que parece ser uma capa tão simples, né? Que parece ser uma capa apenas ali com uma referência ao Vegapunk, ela parece ter uma mensagem maior por detrás disso tudo. A forma como o Vegapunk e também o Luffy estão conectados, essa capa é a resposta para o que a gente tanto procurava. E fez dela ser uma das melhores capas de One Piece, na minha opinião. Ao conquistar ali o prêmio Ibel da Paz, Vegapunk conquistou o One Piece. Os kanjis que o Oda usa aqui para a Paz são dois que juntos formam Eiyua, que também tem o significado de harmonia. Mas a gente sabe que o One Piece escrito em katakana é One Piece. Mas olha só, a palavra Piece em inglês também pode ser escrita como PISSO, o que conecta ainda mais o sonho do capitão com o sonho do Vegapunk. A paz que o Vegapunk tanto procura está no One Piece. A paz que o cientista quer só pode ser conquistada pelo Luffy. Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1073 de One Piece. Sim, pessoal, isso só foi a introdução desse capítulo. Isso só foi a introdução desse capítulo porque esse capítulo está frenético. Está frenético, a gente tem três plots de revelações. A gente já começa com a capa de uma forma de quatro plots, se for contar ali com a capa. Mais três grandes plots de revelações e a gente já imagina e observa essa forma inacreditável dessa capa que conecta diretamente ao One Piece, né? A esse tesouro que vai revelar todos os segredos e todas as respostas que as pessoas do mangá tanto querem. E nós também, né? Então se vocês estão empolgados com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. A gente está quase lá, falta menos de 4 mil inscritos para a gente chegar na nossa marca. E compartilha também esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante para a gente falar de One Piece por aqui ainda. Começamos o capítulo com a Stance limpando a boca ao ter conseguido desmanhar o Kako. Mas nem dá tempo do Luth questionar nada, ele já parte para o ataque contra ela. Usando o Rokushiki em Stance, Luth tenta atordoar, mas Stance acaba usando um poder chamado de Zami e consegue desviar do golpe e ainda provoca o líder da Cip Zero, dizendo que se ele não pode aceitar o fato que precisa dormir um pouco, por que não tenta matá-la assim? Então, por que não tenta matar ela primeiro? Não dá para saber que tipo de habilidade a Stance usou, mas parece muitos os efeitos de uma Logia. Dava até para descobrir um pouco mais sobre essa fluta, mas a Raul em japonês que eu tenho em mãos tamparam esse balão ali com a marca d'água. Infelizmente não vai dar para falar para vocês por enquanto, mas em breve eu devo ter essa informação. Então fiquem atentos aqui no canal que eu ainda vou fazendo um vídeo falando um pouco mais sobre as habilidades da Stance. Vou fazer um resumão aqui para a gente ficar realmente antenado aqui sobre a personagem. Na tradução, vemos que a habilidade dela tem o nome de papel de foto, resíduo corporal coração inquebrável. Então pode ser sim alguma Logia que pode até mesmo estar ligada com o Flash, o Flash ali de fotografia. A gente já tem ali a Logia da Luz, mas ainda podemos ter uma Logia conectada ao Flash. A gente tem várias paramestras que tem as mesmas habilidades quase, né? Por exemplo, a habilidade da Bonnie e a habilidade ali da própria Shinobu se parecem um pouco. Por mais que sejam diferentes, pode ter as suas limitações, mas o Oda pode desenvolver um pouco mais de Logias, já que elas ficaram um pouco apagadas aí nos últimos, sei lá, 400 capítulos. Então seria uma forma do Oda desenvolver um pouco mais essas habilidades das Akuma no Miss. Mas, para ter certeza mesmo, só com os Kanjis e os Furiganas usados pela Stance. A garota tira um batom de sei lá da onde e abraça o Luchi. Quando ela se aproxima ali do Cip Zero, vemos que seu poder enfraquece imediatamente. Luchi percebe que o batom é feito de Kairossesuke e então Stance mete o dentão no pescoço do Cip Zero, chamando-o de bonitão e selvagem. O Cip Zero a chama de maldita enquanto ela diz que sabe o quanto ele e Kaku são fortes. Por isso, decidiu não lutar e acaba o desmaiando, pedindo desculpas, deixando o pombo do Luchi malucaço das ideias. Vamos lá, né? Essa parada do Luchi ter atacado a Stance sem usar o Haki foi meio estranho, né? Só que como a gente não sabe quais são as habilidades ali da própria Stance, né? Se é uma Logia ou não, se ela tem uma Akuma no Mi ou não, eu acredito assim que se o Luchi soubesse que ela tem uma Akuma no Mi, ele teria atacado com o Haki. Então fica meio assim estranho. Pode ser ou pode não ser, né? Pode ser ou pode não ser, pode simplesmente ser uma técnica, uma coisa ali diferente. A própria Nami tem uma habilidade parecida com essa, né? A própria Nami tem uma habilidade parecida com essa na forma que ela cria tipo uma névoa, né? Como se fosse uma miragem e consegue se esquivar ali quando ela tá lutando em Alabasta, né? Só que tem um conceito, tem toda a formação ali explicada pra gente porque que aconteceu. Só que a gente consegue perceber que o próprio Luchi mesmo é o culpado disso, né? Ele evoluiu, mas ainda continua caindo nas provocações dos seus oponentes. Da mesma forma como caía ali nas provocações do Luffy na sua batalha em Eneslobe, ele ainda continua caindo nas provocações dos seus oponentes, como fez agora com a Stance. Dentro do Sunny vemos o Brook e o Zoro não entendendo nada, né? Estão parecendo ali o John Travolta, aquele meme do John Travolta fazendo assim, ó. Não entendendo nada do que tá acontecendo, então acontece a grande revelação do capítulo. Stance pega um Dendemmute e revela que ela é a aliada que o Vegapunk pediu socorro. Quem recebe o aviso de que a Cip Zero desmaiou foi o Pitágoras que está tentando acordar a York. Vemos os Muguewaras e o Zopi está se perguntando o que está acontecendo, enquanto Nami, incrédula, pergunta como o Luchi foi derrotado. Chaka responde que Luchi foi pego desprevenido e está contente que depois de 20 anos disfarçada, Stance continua sendo aliada deles ainda. Alguém questiona como ele colocou uma espiã em uma agência de inteligência do governo e Chaka responde que não queria fazer isso, mas que aconteceu. Então, a gente precisa voltar lá pro capítulo 1071, quando o Vegapunk pede ajuda para Stance pelo Dendemmute. A gente percebe nessa pasta, logo que a gente observa o Vegapunk pedindo ajuda, não dava pra imaginar que era a Stance. Porque nesse capítulo, nós vemos que o Luchi já havia se recuperado do soco do Luffy do capítulo 1070, e uma página antes do Vegapunk pedir ajuda, Stance estava lado a lado com o Luchi. Então, não dava pra ter uma ideia de que poderia ser a personagem com toda a certeza. Já estava meio na cara de que ela seria a traidora, agora aliada do Vegapunk, o Oda passou uma rasteira legal na gente. Fico imaginando ela cochichando ali ao lado dos seus antigos companheiros. Mas é claro, estava aguardando as suas ordens. E o Luchi virando ali pra ela e perguntando, falou com alguém aqui? E ela respondendo, falei com ninguém não. E aí, o que vocês acham? Como que você acha que foi esse atendimento ali da Stance do Dendenmulti pro Luchi e pro Kako não perceber que ela era aliada do Vegapunk? Deixa aqui nos comentários pra gente fomentar ainda mais essa ideia. Não tudo desceu muito bem comigo não, mas pelo menos temos a explicação de quem é esse traidor. Stance então informa que por estar no mesmo nível hierárquico que o Luchi e o Kako, não pode desfazer o comando dado por ele. Edson e Lilith dizem que Stance já fez o suficiente e eles estão a caminho para parar os serafins. E vemos Brook e Zoro correndo também e o espadachim diz que eles precisam parar essas crianças, se referindo ali aos serafins. Brook alerta que tem uma sensação de já ter visto essas crianças em algum lugar e Zoro responde que também, especialmente um. Lilith e Edson saem da cúpula por uma passagem destruída no combate e dão de cara com o S-Hawk que também está pronto para acertar o golpe neles em cheio. Mas o Zoro chega a tempo e com duas espadas apenas consegue aparar o golpe do clone do Dráculi. O Mugiwara diz para o garoto que quanto mais ele olha para essa criança, mais ele enxerga a humanidade. Zoro e o S-Hawk são repelidos. A Scan não deixa muito claro isso, mas a Raul em japonês mostra o S-Hawk suando ao chocar o seu poder com o do Mugiwara. Aparecem ali algumas gotas de suor, enquanto no rosto do Zoro a gente não consegue enxergar essas gotas de suor, mostrando ali uma certa equivalência. Já tem gente até no Twitter falando Ah, o Barba Negra não tancou e o Zoro está conseguindo tancar. Calma gente, calma, calma. Muita calma nessa hora. Mas enquanto o Edson estava para ser acertado pelo S-Hawk, vemos que Sanji chega bem a tempo e salva o Vegapunk 03. Lilith fica incrédula com a velocidade do Mugiwara, mas o que o Sanji acabou de fazer foi se mover em uma velocidade mais rápida que o disparo do laser do S-Njimbi. Feito esse incrível pelo Sanji. Isso já demonstra de uma vez por todas que Zoro, tanto o Zoro quanto o Sanji, estão no páreo para lutar contra almirantes da marinha. E não falo ali de um touro verde ou fugitoura não, que são os mais modernos. Estou falando de almirantes como Kizaru e quem sabe está caindo. Só que a felicidade da Lilith por ver Edson vivo é maior que sua incredulidade. Por isso, nem questiona nada mais. Vemos que os serafins pararam de atacar e Zoro quer explicações sobre o que eles são. Dustin então informa que colocou o Kairosesuke ali em lute e Kaku e Shaka avisa que em breve eles devem partir e que a garota virá com eles. O Sop fica bravo por ele acrescentar mais uma pessoa no Sanji, formando assim um grupo de 18 pessoas. 19, se a Bonin embarcaram junto com eles. Vemos o Luffy e o Chopper procurando por Bonin e Vegapunk, gritando ali que se o cientista não vier com eles, o Mugiwara não pode sair da ilha, enquanto dois dons são colocados no capítulo porque o corpo principal do Vegapunk havia desaparecido. A gente sabe que ele desapareceu porque ele está junto ali com a Bonin e provavelmente essas coisas serão reveladas para nós nos próximos capítulos. Essas memórias ali do Kuma para a personagem na qual a gente vai ver ou observar no capítulo 1074. Vamos para a ilha de Sphinx, a terra natal do Barba Branca e percebemos que ela foi atacada pela marinha. Os marinheiros chegam à ilha e dizem que vieram para confiscar o tesouro do Barba Branca e as crianças falaram que eles pareciam piratas para o Marco. Os marinheiros fazem das crianças e dos idosos reféns para descobrirem onde fica o tesouro do Barba Branca até que o Weevil chega botando ordem no caos dizendo que ninguém, ninguém colocará as mãos na terra natal do seu pai. E aqui meus amigos, aqui o Oda conseguiu colocar dois pontos maravilhosos para mim. O primeiro que a gente vai comentar é o cinza em One Piece. Eu sempre sou um crítico um pouco de Star Wars que demorou muito para abordar o cinza. De que existem pessoas apenas ruins no Império e existem pessoas apenas boas na rebelião. Recentemente a gente tem observado que não é só isso. A gente sabe que no Império existia pessoas boas, pessoas que não concordavam com as ações do Imperador e não é à toa que depois disso tudo acabam entrando, fazendo parte da rebelião de uma forma até mesmo moderada. E depois em Star Wars a gente consegue observar também que existiam rebeliões, que existiam pessoas que faziam parte da rebelião que eram extremistas pra caramba. E a mesma coisa acontece em One Piece. A gente percebe que existem pessoas ruins e boas de todos os lados. A gente consegue ver que o Kobe e o Garp são pessoas boas, são pessoas ótimas que servem à marinha. Luffy e Lau são pessoas boas que são piratas. Toro Verde é uma desgraça de pessoa que serve à marinha. Barba Negra e Kaido são pessoas ruins que são piratas. Então a gente já começa a perceber essa diferenciação entre o cinza ali entre os personagens. Não é só preto no branco. Só pra vocês terem uma ideia, a apresentação também dos líderes do exército revolucionário não é uma ilha escravizada pelo governo mundial, mas sim por piratas. Eles acabam libertando aquela ilha através de uma ação contra piratas que estavam oprimindo ela. One Piece não é preto no branco. Se o Kobe estivesse nessa ilha onde os marinheiros estão fazendo essas ações, ele teria dado uma porrada no monte deles. E teria dado uma surra em todos esses marinheiros. Não se trata de que um lado é certo ou errado. Se trata que mesmo escolhendo um lado, você precisa fazer a coisa certa. Não é à toa que a maior batalha até agora em One Piece, em Off Screen, uniu o maior herói da marinha lado a lado com o antigo rei dos piratas. É mole pensar numa forma de que um adversário conseguiu, representava um mal tão absoluto que uniu o maior pirata de todos os tempos com o maior herói da marinha pra lutarem contra essa figura. A gente pode perceber que esse foco realmente representava o mal absoluto. E a gente tem um ponto dois, que depois dessa cena do Evil, depois dessa cena, eu, se tinha dúvidas de que ele era filho do Barba Branca, agora no meu coração, ele é. Agora no meu coração, ele é filho do Barba Branca. Evil havia derrotado toda a frota da marinha que veio atrás dele assim que os xixibukais foram desfeitos. E assim, aqueles marinheiros solicitaram reforços informando que o antigo xixibukai estava na ilha. As crianças informam que o grandalhão salvou todos eles. Marco fica feliz com isso. mas uma pessoa então sai das sombras e se aproxima gritando. Vemos que se trata de Miss Backing e temos várias revelações sobre ela. Ela foi ex-membro dos Piratas Rocks e é autoproclamada cientista. Ou seja, não é bem assim uma cientista. Se é autoproclamada, não é bem aquela coisa. Da mesma forma como a frota do Chapéu de Palha é autoproclamada. Não faz parte oficialmente, mas ele se proclama da mesma forma como ela se proclama como uma cientista. E que ela também é uma aproveitadora dos médicos. E seu nome real é Buckingham Stussy. O mesmo nome do Palácio do Reino Unido do nosso mundo. Stussy diz que o Almirante Toro Verde chegou e derrotou o seu filho. Ela está chorando, dizendo que levaram a criança, que é sangue dela, com barba branca e que ele foi para a prisão por proteger aquela ilha. Marco agradece por ter salvado aquele local, mas não acredita muito bem que o Evil pode ser filho do barba branca. Então, Buckingham diz que o Dr. Vegapunk pode responder essa questão. Vamos lá, né? Mais uma vez, o Oda não deixando o Marco se aposentar. O cara não morre, mas também não se aposenta. Toda hora, o Marco está sendo solicitado para alguma coisa e mais uma vez ligando o personagem com os Muguaros. Mais uma vez ligando ele aos chapéus de palha. E, cara, está aí, né? Alguém que eu gostaria realmente de ver no bando é o Marco. O Marco, por mais que queira se aposentar, está querendo pescar, viver a sua vida ali na ilha de Sphinx, eu acho que seria interessante esse caminho para ele. Mas, se tratando ali do Marco, seria um acréscimo muito gigantesco, né? O Marco que já teve ali o oferecimento de entrar para o bando do Ruivo, né? Entrar no bando ali do Shanks e ele se recusou a entrar. Eu acho que seria interessante o Marco entrar ali para o bando do Luvi na forma de herdar também a vontade do Ace juntamente com a vontade do Barba Branca, né? Para chegar, para ter essa curiosidade. Mas ele não quer saber o que é o One Piece, né? Ele só quer proteger o tesouro. Então, eu fico realmente naquela vontade. Como fã, eu gostaria de ver realmente ali o Marco entrar no bando, mas como analista de mangá as coisas não fazem tanto sentido assim observar o Marco entrando para o bando. Então, meu coração fica meio repartido, fica divididinho aí nessas questões. Então, deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver o Marco no bando ou não. Vamos então para uma frota da marinha onde se tem um navio do governo mundial navegando entre eles. Kizaru fala sobre o nome do Dr. Bergapunk e pergunta a uma pessoa misteriosa, uma figura de costas, se ele já havia encontrado o cientista em algum lugar. Então, vemos que se trata de um Gorosei e finalmente temos o nome dele revelado. Se trata de São Raya Garcia Saturno e ele responde que se encontrou com o Vegapunk apenas uma vez e que lamenta que as coisas chegaram a esse nível. Ah, e tirou Oda! Caraca, que revelação, né? Que revelação. Mas vamos lá, né? Se o Oda estava escondendo o nome desses caras por todo esse tempo, é porque seus nomes entregavam parte do plot. Com a revelação do seu nome, agora podemos até mesmo teorizar que as forças desses caras são equivalentes às armas ancestrais, já que carregavam, já que carregam ali o nome de deuses. Mercúrio, Hermes, Gorosei 1, Vênus, Afrodite, Gorosei 2, Marte, Ares, Gorosei 3, Júpiter, Zeus, Gorosei 4, Saturno, Cronos, Gorosei 5, Urano, Uranus, Arma Ancestral, Neturno, Poseidon, Arma Ancestral, Pluton, Hades, Arma Ancestral, Sol, Nika, Luffy, Lua, Imo-sama, Kaguya, a Princesa da Lua. Se isso for concretizado mesmo, temos uma idealização do porquê o Oda não revelou os nomes deles em suas apresentações, já que revelaria uma boa parte do plot da obra, e que esse também poderia até mesmo revelar o despertar ali do protagonista, então ele ocultou o nome deles para que a gente não teorizasse, para que não chegasse realmente a conclusão precipitada sobre essas ligações dos personagens com o nome de deuses e também dos planetas e estrelas do nosso sistema solar. Tô curioso para saber se os Goroseis são do tipo realmente lutadores, mas essa cicatriz ali no olho esquerdo de Saturno, eu acho que não é só de fachada, então já dá para esperar que no mínimo o cara é porreta, e se ele tem o nome de um deus que também tem equivalência às armas ancestrais, então já dá para esperar um pouquinho de coisas sobre essas habilidades, sobre seus poderes, e até mesmo ver o Kizaru entregando o chá para o cara, já demonstra ali um certo tipo de respeito e de poder. Sábado também eu vou trazer um vídeo mais completo falando sobre Imusama sendo uma referência a Kaguya, e calma gente, calma, porque eu acredito que o Oda vai fazer realmente de uma forma que foi muito mais conviciente como o Kishimoto conseguiu utilizar em Naruto, sem muita correria, sem muita ali uma forma de querer terminar logo, eu acho que vai ter mais concretizações, mais referências de uma forma bem interessante. Então, sobe a mensagem do editor dizendo que a autoridade máxima finalmente se move, e assim o capítulo termina com a notícia terrível que não temos nada na semana que vem. e assim o capítulo